Como prometido, aqui vai um vídeo para as moças. Que tal saber sete maneiras de uma mulher perder um bom homem? De repente, sei lá minha filha, você pode estar cometendo algum desses erros bobos aí, então que tal ficar atenta? Número 1. O cara foi lá comprar alguma coisa no supermercado e a mulher reclama da marca. Na verdade, ela sempre dá um jeito de reclamar de qualquer coisa que ele faça pela manutenção da casa. Reclama da marca, do preço, do que for, da cor da caixinha. Isso quando ela não fica corrigindo enquanto ele dirige. Vai mais devagar, por que você não virou ali? Por que você fez esse caminho? Não faça isso. Número 2. O cara está lá brincando com os filhos e a mulher reclama que aquilo é perigoso, que não é assim que se faz. Quero só ver se vocês vão arrumar essa bagunça depois. Não faça isso. Número 3. O cara está lá carregando a bolsa da mulher, coisa que o homem não deveria fazer, né? Carregar uma bolsa feminina, mas ela vai lá e registra o momento, faz questão. Registra o momento e tira um sarro dele. Na verdade, ela diariamente está tirando o sarro, diminuindo a masculinidade do sujeito e depois vem com aquela desculpa de que, ah, eu estava brincando. Não, não faça isso. Número 4. O cara teve um dia pesado no trabalho, mas sua mulher não pergunta nem meia palavra a respeito. Ela só quer falar do dia dela. Eu tenho vários conhecidos e pacientes que se queixam dessa mulher monotemática moderna. Eu, eu, eu e mais eu. Ela só fala disso. Na vida dela só tem espaço pra ela e os assuntos dela. Tudo bem, essa mulher pode até estar faminta por atenção, mas ela está deixando o cara num vácuo de interesse. Se só ela importa, se só as necessidades dela têm importância, que diabos ela está fazendo em um relacionamento, então? Número 5. O cara deita no sofá do lado dela e começa a fazer um carinho qualquer, demonstrando afeto. Mas a mulher passa, a meia hora seguinte, fazendo cafuné no cachorro ou mexendo no celular, como se o sujeito fosse mais invisível do que uma vassoura velha largada atrás do tanque. Se você faz isso, minha querida, não culpe se seu homem começar a pensar que uma boneca de plástico inflável seria um investimento com um custo-benefício melhor do que você. Número 6. O sujeito dá um nó no pingo d'água pra tornar o dia mais agradável, mas ela faz ele pisar em ovos o fim de semana inteiro, sem dizer exatamente o que aconteceu pra ela ficar com aquele bico de chaleira azeda. Se você não aponta um alvo específico, como é que você espera que ele acerte a mira, minha fia? Lendo a sua mente, seu homem pode ser muitas coisas, mas ele não é um telepata. Acredita? Não é. Número 7. Você nega preparar uma comida ou servir uma refeição, sei lá, vai cair seus dedinhos se você fizer isso. E quando você faz, você acha que está fazendo muito. Isso quando não inventa fazer a tal da famigerada greve de sexo e depois vai lá reclamar que o cara está distante. Alguns homens aguentam todas essas sete coisas e muito mais porque eles são uns bananas mesmo. Esses caras nem deveriam estar na minha rede assistindo esse vídeo. Para aí, meu filho, vai lá pra página da Disney que ainda dá tempo. Mas alguns homens aguentam isso porque eles são bons homens. Na verdade, eles estão tentando negociar um relacionamento significativo, investindo uma boa fatia de tempo e paciência. Nesses casos, eu vou te dar um aviso, minha querida. Esses caras não vão continuar se desdobrando em atenções e tolerâncias por anos a fio. Nem mesmo meses e talvez nem semanas. Um homem bom em ser um homem, ele vai largar você se você insistir e ficar alimentando esse cara com migalhas do seu esforço e de sua atenção feminina. E aí, quando ele fizer isso, te dar um pé na bunda, você vai ficar dizendo por aí que nenhum homem empresta. Mas você jamais vai assumir a responsabilidade pelas consequências da sua própria chatice. O universo masculino é tão rico quanto o feminino. Se você, mulher, insistir em não estudar e entender esse universo, logo, logo você vai perder seu homem pra uma mulher que estuda e entende. Lamento. A natureza não costuma perdoar distrações, especialmente distrações que se repetem com insistência. Se você, de repente, quiser, por algum milagre, desvendar o universo masculino, compreender as demandas emocionais de seu homem e eliminar o risco da concorrência, sim, tá? Você tem concorrentes, minha filha. E elas não vão ficar dormindo no ponto. Se você quiser diminuir esse risco, eu recomendo que você leia o e-book Sendo um Homem. Se você quiser receber o link pro e-book com preço promocional e entrega imediata via Hotmart, é só acessar o ícone masculinidade na seção destaques aqui do meu Insta, ou, sei lá, manda uma mensagem direta no Insta, manda uma mensagem no Direct e minha equipe te envia o link. A dica tá dada. Você vai dormir no ponto ou eu vou aproveitar?